Falou há pouco sobre os números do desemprego de hoje, divulgados pelo IBGE. A gente tem mais detalhes a respeito dessa pesquisa chegando agora do Rio de Janeiro. Informações com Luana Bernardes, é isso? Com Amanda Oliveira. Amanda Oliveira. É isso, boa tarde pra vocês, boa tarde também quem acompanha aqui a Band News FM. A taxa de desemprego recua e fica em 9,3% no trimestre, encerrado em junho. A queda de quase dois pontos porcentuais, se comparada ao mesmo período do ano anterior, é o menor patamar registrado desde 2015. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O estudo também apontou um recuo de 15,6% no número de desempregados. No entanto, mais de 10 milhões de brasileiros seguem em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Em contrapartida, a população ocupada é a maior desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. São 98 milhões de pessoas empregadas, uma alta de 3,1% na comparação com o período anterior, o que significa um aumento de 3 milhões de brasileiros nos postos de empregos. Carlos Ricardo Leite afirma que ficou desempregado por quase dois anos. Ele destaca a competitividade do setor e o baixo número de oportunidades como desafios para conseguir retornar para o mercado de trabalho. Eu fiquei desempregado mais ou menos quase dois anos sem carteira assinada, trabalhando só como freelancer. Agora que eu consegui um trabalho de carteira assinada. E está bem complicado, né? Está bem complicado voltar ao mercado de trabalho. Está muito competitivo e não só competitivo, poucas chances de trabalho. Então, assim, está difícil voltar ao mercado de trabalho, está difícil voltar para a minha área, na verdade. Na minha área, parte da aviação, está bem difícil voltar. O número de trabalhadores informais também registrou recorde na série histórica, iniciada em 2015. Na comparação com o trimestre anterior, houve um crescimento de 2,8%, o que representa mais de um milhão de pessoas. Diversas atividades econômicas também apresentaram aumento, com destaque para os setores do comércio, da indústria e também da educação. Somente na educação, que é nesse último grupo aí que eu falei, houve expansão de 739 mil pessoas, influenciada pela educação básica, especialmente pelo ensino fundamental.